Conhecer bem o percurso é meio caminho andado para ser bem sucedido em prova. Os rallies começam muito antes da partida e é nos dois dias de reconhecimentos que se tiram todas as dúvidas e notas necessárias para uma boa performance. O troço é novo, nunca tive a possibilidade de realizar este troço em prova e é um troço bastante diversificado, seja pelas características da estrada, seja também com as mudanças de piso que vamos ter e, portanto, é um troço desafiante. Direita 4 mais boa, curta e corta, 50. Esquadilha, 50 e fim. Este troço ou esta parte inicial aqui é diferente, todo o resto é igual que nós temos feito aqui nos últimos anos. Aliás, este rally, a parte da mata, conforme também no rally de FAF, são provavelmente os troços que todos nós conhecemos melhor em Portugal, porque desde que eu faço rallies, tanto estes troços da mata como os troços de FAF, todos os anos se fazem. As pessoas pensam que o rally é o dia do rally, não é? Há todo um trabalho por trás, para já, de muitos dias antes, não é? Na oficina e depois o nosso trabalho aqui nos conhecimentos, normalmente são dois dias e uns rallies têm limites de passagem, outros não, é o caso deste, mas nós tiramos tudo ao pormenor, não é? Pode-se dizer que quase que ao metro. Os troços aqui das matas de São Pedro são troços muito específicos, com um alcatrão muito antigo, muito ondulado, por vezes com muitas mudanças de gripe, isto quer dizer, de aderência. Temos também muitas zonas em que as árvores já têm umas raízes muito salientes nas bermas do troço e que em determinados casos nos pode causar desequilíbrios no carro. A teoria está dada. Resta agora colocar os conhecimentos em prática.